É, às vezes acho que eu estou me enlouquecendo Por você, puxo viajo no tempo, me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do passado pro presente, no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir menino em vez de ouvir sedeiro Por você eu deixo a batalação, faço serenata, voz e violão Lago essa cidade pra morar no campo, faço pelo e deixo a própria direção Por você canção a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e filhos, espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz Por você É, agora separar a gente, o tempo é incapaz É, agora separar a gente, o tempo é incapaz